Oi gente, meu nome é Juliana, sou atleta BH Reis e eu queria tirar uma dúvida. Nesse tempo frio, como que faz pra gente diminuir o risco de ter lesão durante os treinos? Oi Ju, tudo bem? Então, o primeiro passo pra evitar qualquer tipo de lesão é fazer um fortalecimento muscular. Musculação é indispensável, tá certo? Uma outra coisa muito importante nesse período frio é fazer um aquecimento bem feito. Por quê? A gente aumentar a temperatura do nosso músculo pra começar o treino, aumenta a velocidade de condução dos impulsos nervosos e com isso vai diminuir um pouco o risco de contraturas ou outras lesões musculares, tá certo? Além disso, pra você que gosta de correr em trilhas, é importante você ter um calçado adequado pra evitar escorregões ou tombos que são comuns nesse tipo de terreno com baixas temperaturas, porque a umidade sempre deixa a terra um pouco escorregadinha. Tranquilo? Bons treinos!